Vamos dar continuidade, então, à nossa mesa redonda. Devido ao adiantado da hora, já, peço a gentileza de comparecer à mesa o doutor Rafael Kirchhoff, do Grupo Dignidade. Sr. Roberto Bajo, representando o Movimento de Trabalhadores Sem Terra. Sra. Ivete Caribé da Rocha, representando os advogados pela democracia. Sr. Robson Formica, do Movimento de Atingidos por Barragens. Sr. Ozeil Moura dos Santos, consul do Centro de Integração Social, Cultural, Comercial e Turístico Afro-Brasileiro. Sr. Norton Nohama, do Fórum Paranaense de Resgate da Verdade, Memória e Justiça. E o Sr. Jefferson Pereira, representando o Movimento Estudantil. Existem aqui três integrantes da mesa que precisam sair com bastante urgência por conta de um outro evento que já está se iniciando. Então, desde já, vou passar a palavra para o doutor Rafael, do Grupo Dignidade, para fazer as suas ponderações com relação à comunidade LGBT. Boa tarde a todas e a todos. Quero cumprimentar inicialmente a todos vocês, especialmente a mesa, na pessoa da promotora Mariana Basso. Agradecer ao Ministério Público pelo convite e pelo espaço de amplo debate que está se colocando hoje com todas as populações vulneráveis. O Grupo Dignidade é uma instituição paranaense, ela é a primeira organização de direitos humanos da população LGBT no Paraná e é uma das primeiras no Brasil. E tem no seu conselho e na sua presidência o Tony Reis, o David Harad e o Lucas Siqueira. O movimento atualmente tem se voltado para a área jurídica e para os pleitos judiciais por conta da dificuldade que tem sido avanços no legislativo, tanto no legislativo nacional, estadual e municipal. Então, o Ministério Público tem sido um grande parceiro e tem atuado com muita força nos nossos pleitos e nos ajudado bastante. Então, a minha fala vai ser no sentido de colocar algumas pautas do movimento, especialmente os que têm sido colocados pelo Grupo Dignidade. O movimento não é uma única organização, existem vários movimentos envolvidos na questão LGBT, então, provavelmente, tem outras pautas também de outras organizações. Eu vou apresentar as que são colocadas pelo Grupo Dignidade. Uma das primeiras é a criminalização da LGBTfobia. Já vários projetos de lei têm sido iniciada a votação, mas elas, em geral, são arquivadas. Só vou pedir um pouquinho de silêncio, porque a gente não está conseguindo ouvir a fala do Rafael, que está aí desde as duas da tarde, esperando. Obrigado, Raquel. Então, a criminalização da homofobia tem sido realmente uma grande... tem tido um grande obstáculo nos setores legislativos. Atualmente, ela tem sido discutida pelo STF e tem um parecer favorável da Procuradoria-Geral da República no sentido de equiparar a LGBTfobia ao racismo. A LGBTfobia é aquela que atinge gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais. É mais conhecida como homofobia, mas a homofobia não abrangia toda a comunidade e todas as identidades. Nós também temos o pleito de uma iniciativa no Legislativo Estadual, de uma lei estadual, para que puna as discriminações contra a população LGBT no âmbito estadual com multas ou com perda de alvará de funcionamento, no caso de uma perda, não, ou suspensão, no caso de reiteração, perda do alvará de funcionamento de estabelecimentos comerciais e de serviços. Outro pleito também são ações indenizatórias contra dano moral coletivo. Um exemplo desses tipos de situações é nas eleições agora municipais. O prefeito de Cascavel falou claramente coisas ofensivas à população LGBT, dizendo que elas não deveriam, por exemplo, frequentar shopping centers e estar presente em espaços públicos, na opinião dele. Essa é uma fala que ultrapassa o limite da liberdade de expressão e merece também ser reprimida através de uma indenização, que é hoje a nossa única forma judicial de conseguir uma certa reparação, que é o reconhecimento de danos morais coletivos ou individuais, quando eles são praticados com essa configuração. Especificamente em relação às pessoas trans, elas são, no Paraná, a população que mais sofre violência e homicídios, especificamente homicídios. Nesse ano de 2016, segundo o Grupo Gay da Bahia, eles fazem um recorte com base em notícias, não são todos os casos, são só os casos que viraram notícia, são 16 mortes no Estado e sete delas são contra travestis e transexuais. Essa é a população mais vulnerável da comunidade LGBT e que merece uma atenção não só em relação à questão da vida, mas também de acesso a trabalho e de acesso à educação. Por isso, uma das nossas principais pautas é em relação à educação. No ano passado, a gente teve os debates em torno dos planos de educação e a população LGBT foi a mais excluída na lista de vulnerabilidades que abrangia tanto os planos estaduais quanto os planos municipais. Duas cidades do Paraná, Cascavel e Paranaguá, que é, inclusive, a minha cidade, e eu fico muito feliz de ver lideranças da comunidade pesqueira aqui. Eu sou também de uma comunidade pesqueira e queria aproveitar para cumprimentar as lideranças da Ilha do Maciel, a dona Dirceia, o Célio Amálio, e também a senhora que estava ali no canto, a Mila. Também sou de uma comunidade pesqueira e acabei... Só que a minha família tem uma experiência diferente, que é a experiência de migrar da comunidade para a cidade por falta de amparo e por falta de, no caso, acesso à educação, foi o que fez a minha família ir para a cidade. Enfim, esses dois planos de educação, Paranaguá e Cascavel, eles dizem que é proibido falar de diversidade sexual na escola e falar de gênero. Nós estamos falando, quando falamos de gênero, estamos falando de igualdade de direitos entre homem e mulher. Houve uma repercussão muito negativa em torno de uma narrativa chamada ideologia de gênero, que criou um pânico nas pessoas. E, na verdade, o que estava por trás do pleito do movimento de mulheres, nesse caso, era apenas que se pudesse falar de igualdade de direitos da população de mulheres. E o nosso pleito, que também estava sendo feito em conjunto, era da igualdade e do acesso à educação pela população LGBT. Então, essas duas leis municipais, o nosso pleito é de que elas sejam questionadas, tenham questionado a sua constitucionalidade. Aqui no Tribunal de Justiça do Paraná, elas são leis que a gente, no direito, chama de teratológicas, são leis absurdas, porque elas ferem muito diretamente a Constituição, quando estabelece uma censura explícita, até a termos, não se pode falar de diversidade sexual, não se pode falar de orientação sexual, e não se pode falar de gênero. Então, nesse sentido, é o questionamento da constitucionalidade desses dois planos. Em relação também ao atendimento da população LGBT nos presídios, especialmente a população trans, que também é obrigada a abrir mão da sua identidade, as mulheres trans, especificamente, não são alocadas em lugares próprios, são colocadas com a população masculina, é obrigado a cortar o cabelo, a passar a assumir uma identidade masculina, e isso é o que mais fere, muito mais do que a violência física, é essa violência simbólica em relação à sua identidade. Então, nós pedimos o apoio do Ministério Público nessa questão também. Nós temos no Tribunal de Justiça alguma dificuldade para conseguir uma estabilidade na competência das ações de retificação de prenome e gênero de pessoas trans. Às vezes cai numa vara, aquela vara não quer atender o pleito, ela se declara competente, manda para uma outra vara, e isso faz com que o processo demore muito tempo. Então, nós pediríamos também o apoio do Ministério Público na definição dessa competência. Sabemos que não é da competência do MP decidir sobre isso, como também não é do movimento social, mas a gente pede uma atuação em conjunto nesse sentido. E, por último, é a questão do plano estadual LGBT. O nosso plano já tem alguns anos, mas a gente tem tido muita dificuldade de efetivação. ele já precisa de uma revisão, mas sequer teve efetivados ainda reivindicações mínimas que foram colocadas no plano anterior. Então, essas são as nossas reivindicações. Eu tenho certeza que o Ministério Público tem sido muito atento à atuação em relação à população LGBT. Nós temos sido muito bem recebidos, temos trabalhado em conjunto, por isso eu agradeço e me coloco à disposição também para o que for necessário. Muito obrigado. Obrigada, doutor Rafael. Eu queria agradecer esses alertas de demandas que às vezes não estão nem formalizadas no Ministério Público. Então, hoje já se formalizou, a Camila está até anotando, e depois eu posso passar algumas devolutivas, principalmente com relação ao caso de Cascavel. a gente pode dialogar sobre isso. Desde já, eu vou passar a palavra ao senhor Joseio Moura dos Santos, do Centro de Integração Social, Cultural, Comercial e Turístico Afro-Brasileiro. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Quero cumprimentar a mesa e dizer aos senhores que o nosso centro tem mais de 18 anos, trabalhando fortemente com os imigrantes, refugiados e apátidas, principalmente atendendo os imigrantes africanos. Então, o nosso... Vamos conversar rapidamente, dando uma visão aos senhores e senhoras da mesa, em que vamos analisar o problema mais macro do que o específico. Nós temos um grande problema, presidente. No momento em que os imigrantes chegam ao Brasil via Acre, há uma demora muito grande para que eles recebam o seu documento provisório. Então, fica mais de 90 dias, lá está certo numa condição não digna de acomodação. Então, nós precisaríamos agilizar para que algum competente possa, mais rápido possível, dar a eles esses documentos. O primeiro. O segundo ponto, também importante, que quando ele chega no município, em Curitiba, ou no interior do estado, ele precisa ter uma cartilha para que mostre ele quais são os direitos e obrigações que ele tem. também não existe um documento nesse sentido. É necessário que ele saiba quais são os seus direitos e quais são as suas obrigações. E é necessário também que no município, o órgão competente precisa ter um planejamento estratégico de como é que vai empregá-los. Não adianta você trazer o imigrante para cá, aceitá-lo, onde não há um esforço para a colocação ele no mercado de trabalho. Primeiro, ele não fala a língua, não fala o português, ele fala o francês, fala o inglês, fala o espanhol, ou fala o dialeto, certo? Então, não tem como inserir no mercado de trabalho. Então, vai ficar um volume muito grande de pessoas que não estão inseridas no mercado de trabalho. Então, nós precisamos trabalhar esse processo muito bem. Um outro problema que nós temos tendo, tendo em vista, que nós temos hoje no Paraná mais de 20 mil haitianos, o problema é de dar as creches. Nós não temos creches para os filhos dos imigrantes. Então, precisamos desenvolver, criar as vagas de creche para atender as crianças, os imigrantes e os refugiados e a paz. Aqui hoje, isso não existe. É importante. Também, desconhecemos também que alguém tenha feito um folder contendo informações sobre os seus direitos, inclusive, como é que nós podemos fazer que eles possam alugar as suas casas de moradia. Então, ele não tem a valista, certo? Como é que ele vai alugar as suas residências? Então, ele fica solto no ar. Então, tem que ver como é que nós podemos desenvolver esse processo. E como é também, além do aluguel, como é que ele poderia se inscrever para adquirir uma casa própria. Então, também não existe um mecanismo nesse sentido para ele. Um outro fator importantíssimo, meus senhores e minhas senhoras, é que quando o imigrante chega ao Brasil, chega ao Paraná, principalmente no município, não existe uma casa de passagem. Ele chega no aeroporto, vem e está perdido, certo? Ele vem sem dinheiro, não tem onde morar, certo? Não tem onde comer, não tem onde se alimentar, fica solto. Então, é necessário nós termos uma casa de passagem, certo? Por 90 dias, ou 120 dias, para que o imigrante possa, nesse período, se adaptar e tomar as providências para inserir no mercado de trabalho. Esse, me parece, o mais importante que tem, são as casas de passagem que poderiam ser feitas em Curitiba, em Londrina, em Maringá, em Pato Branco, nas regiões onde eles estão se deslocando. Um outro processo, também, muito complicado, é quando os imigrantes chegam ao Brasil e chegam no órgão competente do governo do Estado, o atendente não fala inglês, não fala francês, não fala o símbolo, não fala a língua. Então, é difícil a comunicação do imigrante não dar certo com o órgão do governo do Estado. Então, ainda teríamos que capacitar o órgão do governo do Estado para esse processo. Um outro processo, também, presidente, importante, é que o haitiano, certo? Da capital, ele fala francês, ok? Mas não fala, ele fala francês, ele fala francês, às vezes, ele fala inglês e também está falando crioulo. O africano, o nigeriano, o nigeriano, ele está falando inglês e está falando em urubá, no interior. O senegalês, o africano, ele está falando francês, mas, se é do interior, ele fala o lofe. E aí, onde estão os professores que falam lofe, que falam em urubá, que falam crioulo, para ensiná-los ainda português, para poder se inserir no mercado de trabalho. Então, temos um grande problema rápido. E, se não falar a língua, dificilmente ele será, ele poderá estar dentro desse processo. Então, nós temos alguns ópices fundamentais que nós precisamos atender. Um outro processo que está acontecendo hoje, nós recebemos diariamente solicitações, empresários brasileiros, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, acolhe o imigrante, está certo? Ele acolhe o imigrante, ele dá trabalho ao imigrante, está certo? E, no fim do mês, primeiro ponto, está pagando menos do que o salário mínimo, está certo? Segundo problema, no fim do mês, não paga o que deve a ele, e, na terceira vez, manda ele embora sem dar carteira. Então, temos um problema sério que precisamos também agilizar um departamento jurídico para que ele tenha os seus direitos adquiridos, trabalhistas serem reconhecidos. Então, esse também parece um ponto fundamental que nós precisamos resolver. Um outro ponto também que eu acho de vital importância é no momento em que o governo está demitindo hoje, num volume muito grande de haitianos, de sírios, de africanos que vêm, entram ao Brasil, principalmente ao Paraná ou na prefeitura, nós precisamos ter um planejamento estratégico de como é que nós vamos ajudá-los a entrar no mercado de trabalho. não existe isso, eles ficam soltos. Estão falando mal o português, está certo? E como é que nós vamos inseri-lo nesse processo, nesse programa todo? Então, nós temos alguns óbvices muito grandes, fundamentais, que nós precisamos analisar com profundidade. hoje o governo do Estado criou o Conselho Estadual de Imigrantes da Pátria, que está estudando com profundidade isso, também com a presença de funcionários do Ministério Público, para que a gente precisamos avançar muito mais com maior rapidez para que esse processo seja efetivamente aprofundado. Isso deve estar vindo hoje em Curitiba. Nós estamos vendo os imigrantes dormindo na Marquise, estão dormindo na rua, porque não tem como é que eles vão se inserir nesse processo. E um outro processo também, que é o mais grave também, é que todos eles que há quatro ou cinco anos adentraram ao Brasil, entraram com a sua documentação, o Conari, o órgão competente, ainda não deu a eles o seu documento definitivo. Então, a demora é muito grande. Faz quatro ou cinco anos que hoje todos os imigrantes e refugiados que estão hoje no Brasil ainda não têm o seu documento. O que aconteceu? No dia 21 de setembro, a Polícia Federal editou uma portaria dizendo todo aquele imigrante que sair do Brasil, certo, para visitar seu pai no seu país ou fazer alguma visita, não poderá voltar se não tiver o seu documento definitivo. Então, há um grande impeditivo sobre esse processo. Então, esse também nós precisamos fazer com que acelerar para que o órgão competente do governo federal libere com mais rapidamente a documentação para mais de 10 mil pessoas que estão com os documentos ainda não definitivos para que possamos agilizar. Então, apresentando neste fórum importante de direitos humanos, eu acho que o processo hoje, imigrantes, refugiados, a Pacta, é um processo que deve ser olhado com muito carinho. Certo? Muito carinho. Por quê? Porque será uma bomba relógio que vai estourar, vai explodir a qualquer momento. Por quê? Porque o volume é muito grande. O Brasil está em uma situação hoje muito difícil. hoje não temos muito empregos, não tem emprego nem para o brasileiro. Como é que nós vamos inserir? Qual é a política de planejamento do governo para inserir os imigrantes que estão vindo aqui nesse exato momento? Certo? Em termos de capital do Paraná e depois em termos do interior do Estado. E um outro processo quando vem principalmente os haitianos, todos eles, grande parte deles com curso superior formado em engenharia e arquitetura falando dois, três idiomas, só que o diploma dos imigrantes não é valido no Brasil. Então, há uma demora muito grande e não temos como para revalidar o diploma no Brasil. Então, ele vem como engenheiro, ele vem como médico, mas vai trabalhar como pedreiro. Por quê? Porque o governo não está revalidando o seu diploma. Então, temos que ter também uma política muito mais ágil para fazer, para eles possam fazer uma revalidação, pode fazer um complemento para poder se habilitar para poder participar desse processo. Então, são alguns pontos rápidos que eu quis colocar nesse fórum que é preciso, o mais rápido possível, junto, Ministério Público, governo, semar, os órgãos que estão dentro dessa política, discutirmos um processo para minimizar os problemas que vão ocorrer com os imigrantes e refugiados à parte que vem crescendo numa progressão geométrica. Se nós olharmos hoje a Alemanha, a Alemanha está com mais de 200 mil, a Grécia, a França, a Hungria, os Estados Unidos, então, os outros países estão vindo um volume muito grande que também vai chegar ao Brasil. Então, isso é que me parece o grande problema que nós precisamos tratar com muito carinho esse processo dos imigrantes à parte dos refugiados hoje no mundo. Então, essas eram as colocações. Infelizmente, eu tenho a pensar que o tempo é curto, não podemos debater, mas eu ficaria à disposição da presidente do Ministério Público para nós depois podermos esmiuçar detalhadamente esses tópicos todos, onde nós conhecemos com profundidade para fazer de que maneira nós podemos inseri-lo no processo da integração no programa econômico-social-político brasileiro do Paraná e no interior do Estado. Muito obrigado por essa oportunidade e estamos à disposição para a conversão. Obrigada, doutor Zil. Eu acho que são desafios mesmo fundamentais, porque a gente está falando de direito à moradia, direito a ter exatamente as condições mais essenciais, os direitos mais fundamentais. Precisamos chamar os nossos colegas do Ministério Público Federal também, nesse sentido. Inclusive, o Ministério Federal. Exatamente. Precisamos chamar toda uma rede integrada. Chamamos toda uma rede integrada para que juntos possamos discutir esse processo de uma pessoa que só não vai desenvolver. O grande momento é que, no momento em que o governo brasileiro autoriza, no momento em que nós estamos recebendo essas pessoas todas, cabe ao governo tomar as suas previdências e não recebê-los e os deixar na rua sem a mínima condição de sobrevivência. Desde já, eu passo a palavra para o senhor Roberto Bajo, que representa o movimento de trabalhadores sem terra. Obrigada. 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 Boa tarde a todos e a todas. Louvamos a iniciativa do MP, no sentido de ouvir a sociedade e também os setores organizados para organizar seu planejamento. É uma bela iniciativa e também revela que o MP é parte da sociedade brasileira e paranaense inserida, então não é um órgão estranho. acho que essa é uma riqueza da qualidade do MP no Estado do Paraná. Então vou ser bem breve também e colocando o que é as questões nós chamamos centrais. A primeira, nós chamamos que o grande problema hoje, o grande problema é o problema da terra. Por que ele é um problema? Porque ele é um problema paranaense, brasileiro, mundial. E o nosso, por que é um problema mais grave e não resolvido do ponto de vista histórico? Porque aqui a terra era um bem comum, já estava habitada e a vinda para cá do modelo europeu destruiu os povos que aqui viviam e a terra foi apropriada de forma privada. Então, nesses últimos 500 anos, 500 anos, a nossa terra, em cada período histórico, deixa de ser uma terra comunitária, comum e aos poucos vai se tornando uma propriedade privada. Isso foi possível por quê? Porque essencialmente se usou a violência. Então nós somos uma sociedade marcada pela violência, historicamente. E a fase atual, o que é a fase atual? A fase atual são algumas grandes empresas, grandes empresas, não mais de 50 empresas no mundo, que organizam a produção agrícola mundial. E as nossas terras, a nossa produção agrícola, a nossa produção agroindustrial e a comercialização estão sendo apropriadas e controladas por 50 grandes empresas. E a fase atual, na medida que o governo é legítimo, tomou medida que mexe na Constituição e permite a venda de terras para a capital estrangeira. Então nós vamos viver num período histórico muito duro pela frente aí. Então a essência do modelo agrícola se chama esse, é o modelo do agronegócio, na essência é isso, é 500 anos do quê? Da grande propriedade da terra, trabalho escravo, vem migra para o trabalho assalariado em condições muito precárias, produz monocultura, agroexportação e o aparelho do Estado historicamente se constituindo como o quê? O poder dos proprietários da terra. Nós temos 500 anos modernizando essa lógica. E a fase atual é uma espécie de internacionalização de tudo. Por quê? Porque as empresas internacionais vão ser a grande proprietária do capital chamado terra. Veja bem, não é uma riqueza produzida pelo trabalho, é um bem comum. Um bem comum, a terra, a água, os rios está sendo, virando propriedade privada. Esse é o nosso dilema da sociedade brasileira e da agricultura. Então, nós do MST, como que tentamos resistir? Nós somos a resistência dos índios, dos quilombolas, dos povos nativos, somos a continuidade dessa resistência. E a nossa realidade, tem duas realidades bem concretas. Uma delas é as famílias que já foram assentadas. Nós no Paraná temos 20 mil famílias que foram assentadas, que estão trabalhando, que têm moradia, que estão estudando. Essas 20 mil famílias que foram assentadas, se não tivessem conseguido um pedaço de terra, estariam na periferia dos grandes centros urbanos. Então, são mais de 120, 130 mil pessoas que têm trabalho, que têm educação, que têm estudo, que se alimentam, que produzem e permanecem no campo. Em algumas regiões, o principal agente do desenvolvimento econômico dos pequenos municípios é a produção agrícola. Então, onde há uma concentração de assentamento, a economia municipal gira em torno dos assentamentos. E a agricultura familiar, os pequenos agricultores aí. Então, de forma geral, nós pedimos dizer o seguinte, nos assentamentos, o que resolve? Não tem ninguém que passa fome, as crianças estudam, trabalham, e é uma sociedade que se reproduz em condições muitas vezes precárias, mas se reproduz. Então, não vem disputar o emprego do mundo urbano. Nós achamos que um território igual ao Brasil, um território igual ao Paraná, tem que garantir a pequena propriedade da terra. Porque a grande propriedade, ela expulsa tudo, fecha a escola, fecha a igreja, e tudo mais, tudo mais, tudo mais aí. Então, nós temos que preservar e cultivar e cuidar da pequena produção. Então, os assentamentos dão uma experiência nesse aspecto aí. O segundo grande dilema nosso aqui seria as famílias que estão em área de acampamento. Então, o que é o acampamento? O acampamento é um aglomerado de pessoas, aglomerado de gente. E o acampamento, o que é a riqueza, que eu acho que é a vantagem do poder público? Se cada um, de forma individual, organizasse uma saída individual, isso vai estimular o crime e a violência. Então, o acampamento é um esforço da comunidade de se organizar para lutar pelo que ela precisa. Então, é uma briga para lutar pelo trabalho. O acampamento é isso. Quando ocorre um acampamento e ocorre uma ocupação em uma área, é brigar para trabalhar e ficar na agricultura. É similar à luta urbana a uma greve. Estou lutando, quero ver se consigo ficar na agricultura nesse aspecto aí. Então, o acampamento é um pouco esse. Ninguém gosta de estar acampado, porque a luta do acampado é para conseguir a terra. Mas, para ele conseguir a terra, vai um ano, dois anos, cinco anos, dezoito anos, vinte anos. Tem famílias que estão vinte anos esperando a terra, lutando. a sua casa migrou do baraquinho de lona, faz como as madeiras, fez as casinhas melhor, tudo mais, mas é, essa é um pouco a perspectiva. Então, a luta pela terra, a luta é para ficar na terra. E por que, às vezes, você tem um rancor tão odioso dos setores mais da burguesia, dos setores mais midiáticos, tudo mais? Porque, na essência, você está fazendo a disputa da propriedade da terra. É a propriedade, esse capital aí, que, historicamente, era um capital público, comunitário. E hoje, vem, pode ser um capital tentar ser repartido, distribuído para a reforma gás. Em muitos locais, em muitos locais das grandes áreas de acampamento, a origem das terras são tudo terras públicas. Vício de origem. Então, às vezes, você enfrenta uma grande empresa, proprietária, então, estude a cadeia dominial, vai ver, opa, aqui tem um vício de origem pública. Daí, a reação é mais tapa-fugida ainda. Mais tapa-fugida o sentido de cometer um crime, aquela coisa toda. Uma empresa está há 50, 80, 100 anos explorando, não paga nenhuma renda para o Estado, tudo mais, é tudo legal, tudo funciona bem, bonito, tudo mais. Quando um setor tenta se organizar, é o perigo, é esse negócio todo aí. Mas o que é o aspecto positivo dos acampamentos aqui, Olímpio e a doutora Mariana? Eu acho que é uma riqueza. Os acampamentos do Estado do Paraná, todos eles que estão nas áreas aguardando, eles produzem comida. Se autoalimentam e trabalham nas áreas. A família acampada trabalha e planta para se comer. Em muitos casos, gera um pouquinho de excedente e comercializa e venda. Do ponto de vista social, eles se produzem como ser humano, sem muito apoio do aparato do Estado, que é uma coisa boa, a vontade de resolver e tudo mais, eles não precisam ficar me indigando ou pedindo. Um segundo componente muito positivo, que em muitos acampamentos tem a escola itinerante, está garantida a educação. Então, há um processo de educação da fase inicial até a fase média, que das próprias comunidades se organizam, se educam e vai constituindo aí. E comunidades instaladas. Ou seja, a própria comunidade tenta, do ponto de vista, organizar e buscar as suas soluções. Então, o que eu era o central? Eu queria deixar aqui dois pedidos. O primeiro, tem um grande entendimento aqui que envolve o INCRA, o Governo do Estado, o Ministério Público, a Assembleia, os setores da igreja que estão mediando. Nós temos 10 mil famílias acampadas. O INCRA no Paraná tem 127 mil hectares instruído para a área ou para desapropriar, ou para comprar dos fazendeiros, ou para arrecadar que até era pública, até 2018. Então, eu queria zerar isso aqui. se até 2018 nós conseguíssemos arrecadar esses 127 mil hectares de processo já instruído, nós resolvemos na integralidade o problema das 10 mil famílias que estão acampando, trabalhando, estudando. Então, a solução está quase dada. E parte dessas áreas, dois grandes complexos, é a área pública ou de maiores devedores para a União. Então, vamos aplicar a lei aqui. Então, o que é público, recolhe, o que é devedor da União, recolhe. Então, o caminho está quase solucionado. E para o MP, o que nós estávamos imaginando, Mariana e Olímpio, que seria um pouco a nossa demanda para que vocês pudessem sempre nos ajudar e ajudar a cuidar essa parte toda aí. A primeira, garantir, garantir que todas essas famílias estão nas áreas de acampamento e assentamentos, que as políticas públicas e os programas existentes se mantenham. Quer dizer, tem um conjunto de políticas públicas conquistadas no último período. Então, manter isso e não permitir que nenhuma parte do Estado elimine, suspende ou bloqueie essas medidas, que são políticas públicas, mínimas, republicanas. Saúde, educação, direito à moradia, luz elétrica. Então, isso seria um componente muito importante. Segundo, que seria, também nós chamamos central em função do período que nós vivemos aqui. O pior caminho para uma sociedade brasileira é querer usar da violência contra a violência. Isso é o pior caminho, porque, usando da violência, você não vai resolver. Você vai matar, você vai prender, você vai processar e o problema social fica e pode voltar mais adiante com mais força. não vamos embarcar no uso da violência, da perseguição, para resolver um problema de natureza social. E, nesse aspecto, o que nós queríamos que o MP se soma, ele já é parte desse processo, de nós não criminalizar a luta, não criminalizar a luta, não criminalizar o movimento social e também não criminalizar a política. Porque, na medida que você criminaliza a política, sobra a opressão e a violência. Então, a gente quer constituir uma sociedade minimamente republicana. Aqui nós temos, no Brasil, um déficit de uma sociedade republicana. Ou seja, o conjunto do nosso povo não tem as condições mínimas ainda que o Estado brasileiro não assegura. Não assegura as condições mínimas para a sua totalidade do seu povo. Em compensação de ter uma elite de privilégios, a elite, de cima, a casa de cima. Na maioria do povo, não. Então, para essa maioria do povo, nós precisamos evitar, e o MP é parte desse processo de nós não criminalizar a luta social. Então, acho que esse é um pouco o nosso pedido e o apoio que o MP paranaense continua nessa política cidadã, de buscar o diálogo, de resolver, de reconhecer, de apoiar iniciativas comunitárias e associativa aí. E um acampamento do MST, porque tem um regimento interno que combina as normas, isso não pode ser caracterizado como organização criminosa. Qualquer condomínio, qualquer igreja, qualquer sindicato, qualquer parte do Estado tem normas e procedimentos combinados na sua totalidade daquela comunidade que vive lá. Então, nos acampamentos um pouco é assim. É um regimento interno. o regimento interno é a funcionalidade daquela comunidade acordada com ela. Então, isso não caracteriza em nenhum momento organização criminosa. Então, é a participação cidadã da comunidade daquele espaço que decide as regras pela maioria e toca o processo em diante aí. Então, novamente, nós não queremos ser vítima da criminalização e da violência, porque isso só vai retardar processo. Nós vamos construir aqui uma sociedade mais republicana e será mais republicana se o conjunto dos indivíduos tiverem acesso às políticas públicas. E se o acesso for associativo, comunitário, coletivo, é muito melhor para o aparato do Estado lidar com o processo coletivo do que de forma individual, porque na medida que desbancou, descarilhou o trilho e cada um tenta buscar de forma individual, daí há criminalidade. Esse não é o nosso caminho. O nosso caminho é da reforma agrária, da justiça social, da distribuição da terra, da justiça social, desse processo todo. É um pouco isso que a gente acredita e aposto nesse próximo período histórico. Obrigado. Obrigada. Agradeço a considerações do senhor Roberto Bajo e aproveito para agradecer a presença da Polícia Militar nesse evento desde o início e lembrar que a Polícia Militar às vezes cabe a pior das partes desse processo de reintegração de posse, que é cumprir a ordem judicial, enfim, é dar conta de retirar essas famílias desses locais e que essa é uma saída bastante cara para o Estado e bastante ineficaz, porque essas pessoas sem ser realocadas, elas vão continuar sendo uma população vulnerável e que não vai ser então solucionada nenhuma das questões envolvidas. Então, a Polícia Militar hoje aqui ouvindo essas ponderações de que o MST acaba trazendo função social para essas terras, que existe uma perspectiva até 2018, é isso, para que todas essas áreas que estão hoje com 40 mil pessoas, fazendo uma média das 10 mil famílias, que todas essas áreas vão ter regularização, vai-se poder falar em formas de se realocar essas famílias. Fica aqui a nossa tentativa de, em cada processo judicial, tentar lidar com o problema sem ser meramente aquela equação de cumprir ou não cumprir a ordem de reintegração de posse, coisa que já está prevista no novo Código de Processo Civil também. Não pode ser só um cumprimento de decisão judicial, tem que se chamar toda uma rede de proteção a essas famílias vulneráveis, crianças, idosos, escolas com crianças, enfim, a gente não está aqui falando de um invasor criminoso que tem que ser tirado, a gente está falando de uma coisa muito mais complexa, muito mais ampla. Desde já, eu vou abrir a palavra para a doutora Ivete, que representa os advogados pela democracia. Boa tarde a todos e a todas. eu quero cumprimentar a mesa aqui na pessoa da representante do Ministério Público, o doutor Olímpio, e agradecer a plateia resistente aqui. Vou me valer um pouco da minha colinha aqui para ser mais rápida na minha fala. Eu sou advogada, faço trabalhos voluntários na Casa Latinoamericana, com migrantes e refugiados, e participo atualmente de uma rede brasileira de advogados pela democracia. Então, o que eu queria falar em rápidas palavras, que nós que atuamos como operadores do direito em organizações de defesa de direitos humanos de forma voluntária, vemos bastante claro os retrocessos que nós estamos sofrendo nas questões de direitos humanos, e que são também violações constitucionais. Recentemente, no Paraná e outros estados, e no ano passado em São Paulo, nós tivemos as ocupações das escolas públicas por alunos secundaristas, em protesto contra a PEC 746, da reforma do ensino, e a atual PEC 55, 2016. Atendemos, como participantes do coletivo Advogados pela Democracia, vários casos de afrontas aos direitos humanos, com prisões ilegais, maus tratos físicos e verbais a adolescentes secundaristas, ocupantes das escolas, praticados, seja por policiais, seja até por diretores de escolas, professores, grupos como o MBL, que iam para as escolas com grande violência, até armados, e não eram desarmados e tentando criar um clima de terror entre essas crianças, crianças e adolescentes. Sem nenhuma justificativa legal, porque, em verdade, as ocupações, se nós analisarmos do ponto de vista jurídico, se trata da ocupação de um espaço físico que pertence a essas secundarias, a esses alunos, é o espaço também dos pais, das famílias, da sociedade em geral, de todos que querem dialogar de uma forma séria. Então, essas ocupações não eram ilegais, elas seriam ilegais se houvessem depredações, mas não haviam, muito ao contrário, havia até um cuidado que normalmente não se tem com as escolas. também na atuação como advogada da Casa Latina Americana, quero contar um exemplo da semana passada, em pena que o cônsul já foi embora, porque eu queria contar para ele, de três africanos da Guiné-Conacre que chegaram num navio em Paranaguá e fomos chamados para atender o caso, porque eles ao chegarem sem documentos, vindo na casa das máquinas do navio, na situação mais precária que se possa imaginar, foram imediatamente presos pela Polícia Federal e o juiz confirmou, o juiz federal confirmou esta prisão baseado num parecer do Ministério Público Federal, que ele falava aí é importante por desconhecimento, talvez, estou imaginando a boa-fé deles, por desconhecimento do Estatuto do Refugiado e da Lei 9.474 de 97, que abrigou um tratado internacional que o Brasil firmou, que é o Tratado Internacional de Refugiados, que data de 1951, e que o Brasil se compromete a acolher, dar segurança internacional a esse imigrante, protegendo-o contra perseguições religiosas ou políticas que esse imigrante sofria em seu país de origem, jamais estando prevista a sua prisão diante dessa situação. Daí, lembrar um pouco que aqui está o colega da Comissão Estadual da Verdade, da qual eu faço parte, o doutor Olímpio também, que durante 21 anos, ou mais de 21 anos, de 64 após 85, o Brasil viveu uma era de clara violação dos direitos humanos. Por certo, que não era uma violação geral que atingia a todos ao mesmo tempo e que não ocorreu no Brasil um período de extermínio em massa ou de guerra civil, mas os artistas, os políticos, os intelectuais, os sindicalistas, as cabeças pensantes, enfim, e outros membros mais ativos da sociedade, não poderiam sequer expressar a sua opinião sem que tivessem de passar pela censura do regime militar e, às vezes, por prisões e até mortes, como nós sabemos e vimos nas nossas pesquisas e oitivas de depoimentos. E, novamente, estamos vivendo momentos sombrios para os direitos humanos, na medida que vemos os direitos sociais e de liberdade de manifestação e expressão previstos na Constituição de 88, que foi uma Constituição conseguida a duras penas e todos esses direitos sociais que conseguimos foram assinalados nessa Constituição e, hoje, nós vemos da noite para o dia e se acabando tudo isso, muitos construídos na pós-ditadura civil-militar de 64 e que são torpedeados todos os dias na calada das madrugadas no Parlamento Brasileiro com o beneplácito do Judiciário quando não posto em prática pelo próprio Judiciário. A violência policial contra os movimentos sociais e manifestantes que se insurgem diante das medidas cruéis que são impostas pelo governo atual é uma constante e se tornou regra nessas manifestações ainda que pacíficas como ocorreu no caso da PEC 55 votada ontem no Senado em Brasília sobre a qual como disse Boa Ventura Santos vou abrir aspas aqui é um escândalo constitucional e político produto de um descontrolado fundamentalismo ideológico desprovido de qualquer eficácia e apenas adotado com dois objetivos de alto poder simbólico primeiro mostrar ao povão pobre e empobrecido a impossibilidade de esperar algo do Estado como se ninguém pudesse lhe prometer nada para além do que a direita está disposta a dar segundo sublinhar com uma risada legislativa o desprezo o revanchismo a arrogância com que do alto da sua vitória contempla a ruína da esquerda o excesso desta medida nunca adotada em qualquer país por um período de 20 anos deve ser visto pela esquerda como um sinal de debilidade por outro lado na nossa atuação diária como profissionais voluntários atendendo migrantes e refugiados e outros povos vulneráveis sentimos muito bem o que representa a ausência de políticas públicas e de completo abandono a essas populações o colega que me antecedeu aqui o consul do Senegal falou sobre isso não fossem alguns abenegados que se dispõe a contribuir com a mínima estrutura de subsistência das populações vulneráveis teríamos uma verdadeira catástrofe diária ontem chegou mais migrantes chegaram mais migrantes de Serra Leoa em Paranaguá e o delegado da Polícia Federal simplesmente ligou para nós pedindo socorro o que ele fazia porque agora ele ficou preocupado por ter prendido aqueles e nós denunciamos fizemos todo o procedimento legal e conseguimos tirá-los da prisão agora ele ficou um pouco preocupado porque de fato parecia que era realmente desconhecimento da lei ele é bem jovem e talvez tenha sido o primeiro caso dele ele ligou pedindo socorro para esses migrantes nós conseguimos mais uma vez colocá-los num lar franciscano mas que não tem a menor condição não tem nenhuma ajuda pública e a gente vive fazendo doações e pedindo doações para esse lar franciscano então por fim é importante lembrar que estamos voltando aos tempos da doutrina da segurança nacional do inimigo interno onde não há lugar para o respeito aos direitos humanos ao contrário o que se pode esperar é uma violência cada dia mais sofisticada e maquiada de proteção à ordem contra os que se insurgem ao retrocesso e ao desmonte daquilo que se havia conquistado ontem em Brasília mais uma vez a violência policial contra os direitos humanos e a livre manifestação se fez presente na caminhada pacífica dos manifestantes contra a aprovação da PEC 55 aconteceram casos de excesso sim mas que a polícia não quis investigar quem cometia esses atos e simplesmente atacou a todos indiscriminadamente nós sabemos que tem infiltrado sempre nessas caminhadas nessas manifestações então a gente pede que isso seja investigado e não estamos aqui passando a mão na cabeça de ninguém que fizer atos de cometer atos de vandalismo mas precisa ser visto com muita atenção por isso temos que refletir sobre o que disse o prêmio Nobel da Paz em 1980 Adolfo Pérez Esquivel quando esteve em Curitiba neste ano em 29 de abril a ausência de conhecimento e de punição dos crimes contra os direitos humanos e de lesa humanidade não constrói uma democracia e leva a repetição e abertura a novas ditaduras nós não queremos isso muito obrigada agradeço as palavras e os alertas doutora Ivete desde já eu passo a palavra para o senhor Robson formica do movimento de atingidos por barragens boa tarde a todos e todas quase boa noite já na pessoa da doutora Mariana cumprimento e agradeço ao Ministério Público pelo convite e pela iniciativa de abrir essa discussão com os movimentos sociais com os setores da sociedade civil e que a gente possa num cenário de dificuldade que se vislumbra e também pela fala da doutora Ivete que nos próximos anos a gente consiga ter ainda a possibilidade de nos reunir dessa maneira nós do movimento dos atingidos por barragens temos nos encontrado bastante com representantes do Ministério Público do Paraná especialmente com quem compõe o centro de apoio de direitos humanos em processos de negociação que se desenrolam ou se enrolam desde 2013 mais especificamente no processo da construção da usina do Baixo Iguaçu nas proximidades do Parque Nacional do Iguaçu a última usina do Rio Iguaçu a sexta usina do Rio Iguaçu entre os municípios de Capitão Leoneiras Marques e Capanema oeste e sudoeste do Paraná ali são mais de mil famílias que serão atingidas pela construção da usina que já está sendo construída há quase quatro anos e que as famílias atingidas ainda não têm nenhuma garantia de direitos de indenização de reassentamento e de tratamento digno e de garantia aos seus direitos fundamentais no último período inclusive com alguns enfrentamentos de natureza por conta da reação que os atingidos fazem a essas injustiças mais recentemente um acampamento de 40 dias das famílias atingidas em frente ao canteiro de obras da usina em que se fez esse acampamento no sentido de recuperar algumas garantias legais inclusive que constam no plano básico ambiental no processo de licenciamento e que dariam algumas garantias mínimas das famílias especialmente o direito ao reassentamento que tem uma relação muito próxima com aquilo que o Bajo comentou inclusive o movimento dos trabalhadores rurais sem terra no Paraná fundamentalmente é resultado de um conjunto de injustiças cometidas na usina hidrelétrica de Itaipu portanto essa expulsão sistemática e essa violação sistemática de direitos de populações atingidas por barragens resultam e decorrem outros problemas e agravamentos da situação social de conflitos e tudo mais então é para que se evite novas situações como essa que os atingidos se organizam e lutam e reivindicam direitos básicos e fundamentais é um processo muito difícil desgastante são mais de 40 reuniões de negociação que até hoje efetivamente não garantem direitos para essas populações e que no dia de ontem inclusive com a participação do doutor Olimpio há simplesmente a acionista majoritária do consórcio que compõe aquele empreendimento que é a Neo Energia uma empresa que é formada por capitais da Previ que é o fundo de previdência do Banco do Brasil mais uma carteira de investimentos do próprio Banco do Brasil e uma empresa espanhola chamada Iberdrola simplesmente disseram que não participariam na reunião e não vieram à reunião e simplesmente dizem não a tudo descumprem o licenciamento ambiental descumprem o plano básico ambiental que é a referência o marco fundamental para discutir todos os impactos as contradições e os problemas que decorrem em função da construção de hidrelétricas então esse é um pouco o cenário nos traz aqui e nos anima também em aprofundar e estreitar laços com o Ministério Público do ponto de vista de algumas questões que são importantes e que poderiam nos ajudar a gente tem uma pauta nacional de criação de uma política nacional que garanta direitos das populações ativas por barragens que tem encontrado muita resistência e dificuldade em alguns estados há decretos estaduais executivos dos governos estaduais criando e instituindo essas políticas inclusive ontem no final da reunião conversávamos com alguns defensores públicos no sentido de a gente organizar espaços para aprofundar esse debate poderia ser uma iniciativa do Ministério Público com a Defensoria Pública envolver outros órgãos de direitos humanos para a gente aprofundar um debate com o zínculo legislativo e com o executivo de como cria mecanismos políticas que garantam que assegurem condições de direitos das populações atingidas por barragens então acho que isso seria uma iniciativa importante para aprofundar esse debate essa discussão e se tentar apontar caminhos reforçar reforçar o que o Bajo também já trouxe de proposição mas é o enfrentamento à violência do Estado sobre os que se organizam lutam e resistem e reagem às injustiças sociais econômicas culturais neste momento da sociedade o enfrentamento à criminalização da luta social da organização social dos processos de reação às injustiças que são causadas há um processo forte de criminalização de perseguição a lideranças a organizações a movimentos no caso do Baixo Iguaçu há trabalhadores rurais processados muitos foram detidos pessoas que famílias que vivem há quatro cinco seis décadas naquela região que são literalmente estão sendo expulsas daquela região e perdendo suas terras e por reagirem a isso são criminalizadas são processadas há uma ação inclusive da própria justiça legitimando essas injustiças e através disso também com instrumentos jurídicos como os interditos proibitórios que criminalizam perseguem multam os manifestantes as lideranças aos que reagem a esse processo de injustiça então que o Ministério Público possa continuar vigilante possa continuar sensível e que possa continuar na defesa dos direitos humanos dos direitos fundamentais porque a gente também vive um momento muito delicado historicamente no nosso país a gente não tem nenhum receio de afirmar que vive sob um estado de exceção hoje no país foi dado um golpe no Brasil em nome do que sempre é o roteiro típico em nome da corrupção do combate à corrupção da limpeza moral então isso é um guarda-chuva que acoberta essa ofensiva que criminaliza direitos sociais direitos humanos direitos fundamentais políticas que atendem e que dão conta de resolver demandas historicamente reprimidas da sociedade brasileira então inclusive no mês de abril tive a oportunidade de ir para Honduras onde havia toda uma discussão sobre a morte da principal dirigente dos movimentos sociais hondurens Berta Cárcere e que na ocasião do assassinato da Berta Cárcere um companheiro mexicano estava na casa da Berta dormia na casa da Berta porque foi fazer um seminário para discutir o impacto da mineração na América Central e ele inclusive foi atingido por tiros no momento do assassinato da Berta estava no quarto dos filhos da Berta e ele conseguiu se abrigar a embaixada mexicana em Honduras a embaixadora do México em Honduras foi muito clara ao afirmar numa conversa depois com outros companheiros mexicanos inclusive que a gente teve oportunidade de participar existe uma narrativa para legitimar uma ofensiva do capital em nível mundial que tem crise e tem dificuldade de se reproduzir as grandes corporações os grandes grupos econômicos as grandes elites mundiais tem dificuldade de continuar acumulando economicamente no mesmo ritmo que acumulava em outros tempos e para recuperar esse ritmo de acumulação cria narrativas cria processos de desestabilização política e social em países periféricos e que uma das narrativas é a narrativa de combate à corrupção assim como já foi a narrativa do combate ao comunismo ou a narrativa de combate ao narcotráfico a narrativa de combate ao terrorismo que por trás disso tudo se justifica tudo é legítimo e tudo pode ser feito para que o combate a esse mal maior seja através da violência da violação de direitos da perseguição da criminalização da pobreza da criminalização da luta social da criminalização dos direitos da criminalização dos povos que reagem às injustiças que sofrem então esse é um momento difícil mas que a gente também tem a esperança de que setores da sociedade e aqui da sociedade brasileira possam se somar a essa grande frente necessária e urgente para combater e aí falo combater no sentido moral no sentido político no sentido ideológico é esse momento de dificuldade porque nessa nessa toada do combate à corrupção e de tudo isso então vem esse pacote de ajuste econômico de ajuste fiscal que não ajusta em absolutamente nada aquilo que toca as grandes elites econômicas as elites políticas as grandes castas do aparato estatal elas ajustam a vida espremem a vida dos mais pobres dos mais carentes dos mais necessitados das classes mais desfavorecidas das classes dos setores que historicamente foram excluídos do orçamento das políticas e das prioridades do Estado brasileiro então que assim como o Ministério Público aqui vejo também outros setores policiais deve seguramente ter advogados ativistas enfim os povos nossos povos originários que chegam aqui nos alegram com a presença que a gente possa criar uma grande frente progressista uma grande frente republicana uma grande frente democrática enquanto há tempo para frear essa ofensiva conservadora no sentido mais pejorativo que essa palavra possa ter de criminalização de diminuição do serviço público diminuição dos direitos sociais para atender e garantir a reprodução e os interesses das grandes dos setores mais abastados da elite econômica brasileira que é quem tem promovido produzido associado e ligado a interesses internacionais esses momentos sombrios da nossa história contemporânea então reforçar esse momento importante que o Ministério Público abre e que a gente possa continuar tendo uma possibilidade de diálogo franco fraterno e buscando saídas e soluções para esses momentos de impasse que seguramente teremos condições de superá-los tão logo obrigado Obrigada Obrigada por suas palavras Sr. Robson desde já eu vou abrir a palavra para o Sr. Norton no rama do Fórum Paranaense de Resgate da Verdade Memória e Justiça Obrigado Acho que o nosso tempo já está estourado não é? Não? Ainda não? Bom então eu vou tentar ser breve para que a gente possa também aproveitar o tempo e conversar eu vou fazer uma fala muito rápida em nome também da Comissão Estadual da Verdade da qual eu faço parte e do Fórum Paranaense de Resgate da Verdade Memória e Justiça do qual tanto de um como do outro várias das pessoas fazem parte e me desculpe combina uma tarefa que o nosso coordenador da Comissão Estadual da Verdade me designou o doutor Olímpico e espero fazê-lo a contento na verdade é uma fala mais no sentido de um recado de uma informação do que outra coisa A Comissão Estadual da Verdade do Paraná é composta pelo doutor Olímpico que é o nosso coordenador a Ivete e eu que fazemos parte do grupo de trabalho da Operação Pôndor o Márcio e o Salomão que fazem parte do grupo de trabalho partidos políticos e estudantes o professor Jeitiel a professora Vera Caram e o professor Pedro Baudet que fazem parte de um outro grupo de trabalho ou a desembargadora Maria Aparecido ou o Daniel Godoy que fazem parte do trabalho do sistema de justiça cada grupo de trabalho nosso ao longo desse último período que se somou um pouco mais de dois anos se eu não me enverar desenvolveu um trabalho que na verdade foi uma missão que nós recebemos da sociedade paranaense só para recapitular muito rapidamente a história a Comissão Estadual da Verdade ela surge de um movimento que foi feito pelo Fórum Paranaense de Resgate da Verdade e Memória e Justiça que é um movimento da sociedade civil composto por uma quantidade imensa de movimentos sociais sindicatos alguns partidos políticos universidades entre elas a Universidade Federal do Paraná o próprio Ministério Público do Paraná Secretaria de Justiça enfim num dado momento em 2012 perto de 40 e tantas instituições e movimentos sociais se reuniram lá no teto da reitoria e deliberaram o desejo de coletivamente contribuir no sentido de estimular o Estado do Paraná a fazer a investigação sobre o que aconteceu no período da ditadura civil-militária dentro do Estado do Paraná uma vez havia falas no sentido de dizer que o Paraná não teve ditadura a ditadura no Paraná era muito branda não aconteceu nada e havia um anseio de que isso fosse investigado para que se pudesse conhecer o que de fato aconteceu na linha e no sentido do que já vinha sendo sinalizado pela Comissão Nacional da Verdade o fórum na verdade ele também não traz essa busca por verdade e memória e justiça como uma uma novidade como uma inovação porque ela na verdade é uma luta desde sempre dos familiares de mortos e desaparecidos desde os primeiros momentos do golpe de 64 são essas pessoas e as próprias vítimas que sobreviveram ao golpe que ao longo dessas décadas vinham lutando por descobrir o que aconteceu o que aconteceu com seus mortos com seus desaparecidos o que acontecia nas sessões de tortura nos sequestros enfim havia uma luta da sociedade civil que buscava recuperar a memória desse período e evidentemente também buscar um processo de justiça de transição o fórum veio para tentar organizar esse anseio da sociedade e culminou com a constituição da comissão estadual da verdade que é uma comissão de estado é uma comissão que como uma comissão nacional foi aprovada no espaço legislativo portanto nós somos uma comissão de estado e não uma comissão de governo não estamos subordinados a uma gestão ou a um governador estamos subordinados à vontade expressa na assembleia legislativa por meio de uma lei estadual ao longo desse período nós constituímos uma comissão que fez um esforço muito grande no sentido de tentar localizar os documentos localizar informações ouvir testemunhos ouvir pessoas no sentido de buscar conhecer os fatos e registrá-los a gente sempre diz que a missão da comissão era conhecer as vítimas e conhecer as circunstâncias em que as vítimas sofreram violações de toda a ordem e via de regra graves violações de direitos humanos quem eram os violadores e a cadeia de comando esses quatro elementos perpassaram toda a investigação da nossa comissão como de resto em geral de todas as comissões da verdade que foram constituídas nesse período e acho que pudemos avançar bastante nesse trabalho e devemos entregar agora no mês de dezembro se tudo der certo o relatório da nossa comissão fizemos relatório parcial e entregamos ao governador no final do ano passado e de lá para cá fizemos uma série de melhorias nessa versão preliminar e inserimos casos novos que não tinham sido consolidados do ponto de vista da investigação mas que agora estão de tal forma que esse relatório que a gente entrega em dezembro é um relatório bem mais consistente bem mais sólido e que temos certeza traz uma contribuição importante no sentido de conhecer a história recente do estado do Paraná que é uma parte da história do país e eu estou falando assim de maneira muito rápida isso para dizer o seguinte a importância de que a sociedade brasileira se aproprie desse conhecimento desse relatório não só do nosso também do relatório da Comissão Nacional da Verdade de outras comissões de outros estados e vezes que conhecer esse período representa significa conhecer o passado recente do nosso país do nosso povo de modo geral parece pouco provável que um povo que não conheça o seu passado consiga entender o seu presente e pouco provável que um povo que não conhece o seu presente possa projetar possa construir um futuro muito do que está no nosso relatório muito do que está no relatório da Comissão Nacional da Verdade é quase que um espelho do que está acontecendo no Brasil dos últimos três ou quatro anos muitos dos atores que participaram do golpe de 64 das instituições muitos dos projetos políticos e econômicos que estavam presentes naquele momento estão presentes hoje mas a gente só consegue enxergar essa proximidade esse espelho de realidade temporal quando a gente conhece o passado senão a gente não consegue perceber as similaridades do presente e para onde isso nos leva conhecer o passado ele tem esse condão de fazer com que a gente possa compreender de maneira melhor de maneira mais apropriada o presente e poder construir um futuro de fato sobre o qual a gente tem algum controle a ONU ela define para os países que passaram por períodos de exceção por regimes de ditadura define para esses países como desafio a implementação de uma justiça de transição que foi conceituada como um conjunto de mecanismos para tratar o legado histórico da violência dos regimes autoritários seus elementos centrais são a verdade e a memória através do conhecimento dos fatos e o resgate da história é dever do Estado a reparação tanto econômica quanto moral é dever do Estado indenizar os perseguidos assim como é dever do Estado o resgate da memória a sociedade tem o direito de responsabilizar judicialmente os que violaram os direitos humanos e cometeram crimes contra a humanidade para o restabelecimento pleno da justiça é indispensável a reforma das instituições principalmente os órgãos de segurança e de justiça com vistas à vida democrática plena isso no sentido de conhecer para não repetir a gente sempre repete um mantra que é sempre para que não se esqueça para que nunca mais aconteça e infelizmente parece que nós não conhecemos e não podemos esquecer o que não conhecemos e estamos a repetir 50 anos depois um conjunto de fatos de atos de circunstâncias sobre as quais talvez daqui 50 anos a gente esteja de volta olhando para a gente e pensando poxa mas parece que essa tragédia se repete como comédia ou se repete como tragédia e a gente não sai de um conjunto de circunstâncias das quais a sociedade brasileira não consegue se livrar então ao mesmo tempo que a gente entrega esse relatório em dezembro e já desde logo em nome da comissão nós convidamos a todos que possam que participem do ato de entrega desse relatório mas que sobretudo que a sociedade se aproprie dele não como um conhecimento excêntrico do passado recente da história não como uma versão da história mas como os fatos que de fato aconteceram que estão consolidados nesse relatório que estão consolidados nos documentos nas provas e sobre as quais a sociedade tem a escolha de conhecer ou de ignorar porque não é possível é virar a página de um livro que não se lê se pode até não ler o livro mas uma vez aberta a gente precisa ler para conhecer e aonde isso nos leva cabe a sociedade brasileira definir mas é bom que ela nos leve a um caminho que a gente conheça que a gente sabe para onde vai e que a gente não seja levado a um caminho sobre o qual a gente não tem controle e não sabe aonde aonde vai dar então eu agradeço muito o espaço eu peço desculpas por estar sendo muito breve eu havia me programado para fazer uma fala um pouco mais detida e falar um pouco mais em detalhe sobre sobre o relatório mas acho que estão todos estamos todos cansados depois de um evento tão longo então me limito a fazer só essa fala quase que quase que noticiosa e a ideia também lembrando só para quem tiver interesse o nosso fórum tem um site que é www.forumverdade.ufpr.br lá tem um conjunto de informações sobre o trabalho da comissão sobre o trabalho do fórum os eventos que foram feitos e tem uma versão preliminar do relatório não é a versão final há bastante diferença daquela versão que está no site em relação a versão que nós vamos entregar mas ela é uma prévia do relatório que já está bastante bastante densa e que quem quiser tiver interesse vale a pena conhecer e por fim só eu vou me dar a liberdade não com os três demais membros mas tenho certeza que todos concordam até porque essa tem sido a tônica dos trabalhos a comissão está e estará à disposição dos movimentos sociais dos sindicatos das escolas dos estudantes do ministério público enfim de todos aqueles que desejem para que a gente possa dialogar sobre o relatório apresentar resumidamente as partes dele ou ele no todo e estabelecer um processo de divulgação sobre o conteúdo do relatório então na medida que os movimentos sociais as entidades sem interesse podem nos convidar para fazer palestra para participar de debates para falar do relatório porque essa é parte da missão que nos coube investigar os fatos e divulgá-los ajudar a divulgá-los obrigado queria agradecer e parabenizar o senhor Norton por essa compilação de fatos históricos a gente espera que isso saia muito divulgado em mídia de uma forma que a população conheça realmente as atrocidades ali que às vezes não são muito divulgadas agora nós estamos encerrando o nosso evento depois desses três dias é a nossa última mesa eu acho que o doutor Bueno que daí vai vai vir conduzir então eu vou falar da minha parte aqui a minha última parte agradecer quem esteve presente aqui enquanto público e também quem esteve presente pela via do webcast agradecer muito a equipe do centro de apoio que foi extremamente competente acho que há muito sucesso nesse evento muitas visualizações presenças discussões importantíssimas não podia deixar de agradecer a polícia militar que está aqui discutindo algo que é um objetivo comum da polícia e do ministério público isso não dá para se dissociar tanto o ministério público quanto a polícia conjuntamente defendem só uma coisa que são os direitos humanos às vezes difícil assimilar isso mas nós todos estamos para seguir a constituição cidadã e defender os direitos humanos então a polícia estando aqui todos esses dias com a presença de vários integrantes é realmente um alento e a comprovação de que o ministério público e polícia trabalham sim conjuntamente na defesa dos direitos das populações mais vulneráveis e assim queria agradecer também a nossa mesa que permaneceu até esse momento passo então agora as conduções do trabalho dos trabalhos ao doutor Bueno uma boa noite a todas e todos a todos a gente agradecer Boa noite a todos. Boa noite. Espero que não vão embora. Vamos ainda discutir mais um pouco. Eu não sei se o Olímpico quer. Não, fique à vontade. O Olímpico vai chegar e vai sentar e não vai embora. Fica aí junto. Só fazer um registro que é importante. Além da transmissão que nós estamos fazendo agora, há um vídeo. Nós temos, ao final, teremos um vídeo de todos esses dias que nós pretendemos encaminhar para as universidades, para o sistema educacional como um todo, para as instituições. Então, tudo que for dito aqui é algo que vai estar registrado, multiplicado em termos de informação e registrado para a história da luta dos direitos humanos aqui no Estado do Paraná. Então, às vezes, o fato de, eventualmente, em um determinado momento, as pessoas que estão, desde ontem, ontem, vindo aqui participar e tenham, por vários motivos, se ausentado, não significa que o que acontecer aqui não terá uma repercussão extraordinária nessa perspectiva de que depois as pessoas vão ter acesso ao vídeo. Então, o pajé Canto Bueno vai assumir. Fica aqui, Olímpio. Fica aí, Olímpio. O Olímpio vai ficar junto aqui. Fica aí, Olímpio. Vamos discutir em conjunto. Bom, só dizer que eu já fiz o contato com a Procuradoria da República, com a Procuradora Elisa, ela disse que tem já marcado uma reunião amanhã às três horas, com as lideranças. Então, já é uma... Enfim, daquela parte que eu queria fazer o contato, já estou tentando fazer o contato agora com a vice-governadora. acho que até o final da noite eu consigo também. Bom, então, veja, este último bloco, esta última mesa, é para discutir as questões indígenas. Essa discussão talvez poderia ter até acontecido mais cedo, mas os indígenas que estavam sinalizados para que comparecerem nos avisaram que não poderiam. mas nós tivemos a feliz surpresa de um grupo de indígenas, a maioria deles não do Paraná, mas de São Paulo, procurou o Ministério Público para discutir uma questão pontual vinculada à saúde indígena, e nós os convidamos para que participasse dessa mesa, para que surgissem algumas discussões e, quem sabe, algumas reivindicações, algumas moções. e eu gostaria de chamar, então, aqui à mesa, seriam quatro indígenas, foram indicações deles, o primeiro, o Marcos Tupan, o segundo, o Ruichá, é isso? o Anildo Lulu, e o Ataíde. O Ataíde já foi? Ficamos com os três, então? Como é que é o nome dela? Kátia Santana, Terena, da mesma etnia do Marcos Terena? Muito bem. Então, antes de eu passar a palavra, para que cada um deles faça suas colocações, e talvez até em um período de tempo não tão extensivo, porque eu acho que talvez surjam algumas ideias, alguns debates, eu queria fazer pequenas colocações. A questão indígena tem uma importância muito grande, não apenas pelo conhecimento que os indígenas nos passam, seja no aspecto cultural, seja no aspecto espiritual, seja no aspecto de convivência humana, na questão ambiental. Eu sempre falo, quando eu tenho oportunidade, e reitero, esses dias eu ainda até peguei o jornal Folha de São Paulo, acho que não tem um mês, ele repetiu os mesmos dados de 2010, só que dados atualizados. As áreas menos devastadas no Brasil são áreas indígenas. depois vêm os parques, sejam eles federais ou os estaduais, depois os assentamentos do MST, e depois o que vocês sabem. Então, se tem uma população que mais respeita a questão ambiental, são os indígenas. Então, isso é uma coisa inquestionável. Os maiores guardiões do meio ambiente, não apenas da questão das matas, mas do meio ambiente em si, são os indígenas. E tem, inclusive, estudiosos da questão ambiental que desconhecem isso. e tem muitas coisas que eu acho muito interessantes, entre elas, a ideia da liberdade. Claro, cada etnia tem uma percepção diferente, mas a percepção da liberdade indígena, principalmente quando eles têm menos contato e com menos interferência nossa, no sentido não positivo, a liberdade é muito fantástica. Tem etnia, talvez não sejam de vocês, mas já tivemos aqui indígenas da região amazônica, do Mato Grosso, que diz o seguinte, quando eles têm uma posição diferente, um fala, o outro escuta, depois o outro fala. Ninguém quer convencer o outro. Não há trito. Se eles querem se separar, o homem diz para a mulher, estou indo embora. Ou a mulher diz, eu vou embora. Não precisa nem explicar o porquê. Achei fantástico. Não, eu só estou dizendo que são coisas muito interessantes. O nível de angústia é muito menor. Quanto mais eles estão próximos às comunidades nossas, a angústia de vocês deve aumentar, imagino eu. A angústia do Yanomami é muito pequena. E eu falei, acho que ontem, antes de ontem, da questão dos índios isolados. e é um fato interessantíssimo dentro da nossa história, ainda a existência de índios isolados. Que riqueza! Qual é o grau de felicidade do indígena que não tem contato com outros indígenas, e muito menos com a comunidade não indígena? Eu gostaria de saber. Qual é a percepção espiritual? Qual é a percepção de coletividade? Então, eu acho que isso são coisas muito interessantes, e eu vou, logo passando a palavra, mais pontuar que o jornal de hoje publicou uma notícia, até tirei uma cópia, e até os indígenas, nossos irmãos aqui desconheciam, onde o governo federal, num ato inédito, e na minha opinião no sentido negativo, num retrocesso inquestionável, quando já estava tudo pronto para homologar demarcações de 13 áreas indígenas, Folha de São Paulo de hoje, ele recuou, e para não dizer não vou homologar, ele repassou novamente para a FUNAI, para ela reavaliar. Áreas indígenas de várias etnias, de vários estados, aqui não tem o Paraná, inclusive de índios isolados. Quem estava aqui na minha rápida fala de ontem, existem movimentos em algumas regiões do Brasil para extinguir fisicamente os índios isolados. No Maranhão, se não me engano, neste ano, no final do ano passado, um noticiário isolado, infelizmente isolado, tinha que ser para o Brasil inteiro, identificou madeireiros que não eram nem proprietários das áreas, pondo fogo numa região, fazendo um círculo onde ali dentro supostamente tinham índios isolados, para que eles ou morressem queimados, ou se afastassem daquela área, para que não houvesse a possibilidade de demarcação. ser um genocídio em pleno século XXI. Deixa eu ver o que que Ana passou para mim. Controlar o tempo. Mas o Olímpio já sabe, eu já falei 50 mil vezes. Isso eu aprendi com os indígenas. Não sei se vocês ainda têm essa tradição, essa percepção. Nós vivemos sobre o tempo, o indígena vive sobre o tempo. O papo está bom, nós vamos terminar quando a gente cansar. Obrigado. Quem é que vai começar a falar aí? Sigo aqui, mas vamos seguir as mulheres. Por favor. Desculpe que eu falei demais. Bom, meu nome é Kátia, sou da etnia terena, sou enfermeira formada, tenho universidade a nível superior, sou pós-graduanda em saúde da família e agora, mais para frente um pouquinho, serei pós-graduada em urgência e emergência e também em UTI. Estamos aqui hoje para reivindicar os direitos dos nossos povos. Por quê? Nós, lá na base, lá nas nossas casas, eu, como mãe, como mãe de quatro filhos, tenho a preocupação com os meus filhos. O que será deles futuramente? Como que vai ser a educação deles futuramente com este governo que veio para acabar com os nossos direitos? Nas universidades, nas escolas, a gente está vendo que o país, eu não sei se é retrocesso ou se está avançando, amanhã ou depois nós vamos saber disso, mas nós, como indígenas, nós temos a preocupação com os nossos filhos. Nós temos preocupação do que vai ser do futuro da nossa aldeia. nós vivemos lá na nossa aldeia, na nossa terra, onde nós também estamos sendo prejudicados pela demarcação, pela saúde, esse congelamento de 20 anos que está para acontecer. Nós estamos aqui em busca disso, porque nós queremos nossos direitos assegurados. Hoje, nós temos lá as unidades de saúde nas aldeias que nós não temos medicação, nós não temos uma qualidade de saúde adequada para as nossas famílias, onde temos crianças, gestantes, idosos. Nós não, nós hoje nós temos uma idade que nós conseguimos ir atrás, correr atrás dos nossos objetivos. Mas, e os nossos idosos? Eles têm condições de sair das suas casas para ir atrás dos objetivos deles? Que eles já viveram a vida inteira lutando, muitos deles carregando água para poder fazer um alimento na sua casa, muitos deles plantando para sobreviver. Hoje, a gente já se fala o que a gente vai fazer daqui para frente, qual será o caminho que a gente vai seguir. É uma preocupação que a gente, nós estamos aqui ocupando o prédio da CESAI, num movimento, num ato que nós estamos reivindicando, mais qualidade de saúde, estamos aqui também reivindicando que sejam segurados automóveis para que as famílias que não têm condições, não têm como ir para a cidade. Na cidade, não, a gente tem carro, vai para cá, corre para lá, mas e nas nossas aldeias? Quantos quilômetros são da aldeia até o hospital? Nós temos, nós vamos escolher a hora e o dia que nós vamos ficar doente? Eu não vou ficar doente hoje porque hoje é sábado. Então, nós estamos aqui para segurar os nossos direitos. Eu estou aqui representando as mulheres do estado de São Paulo, Rio de Janeiro, eu sou do Mato Grosso do Sul, mas moro hoje na aldeia do Tereguá, na região de Bauru, e a gente vem expor a nossa preocupação e junto compartilhar com vocês que a nossa família tem filhos, tem as crianças, a nossa preocupação é o futuro dos nossos filhos, é o futuro dos nossos filhos e assegurar que os nossos direitos não venham a ser violados porque nós somos os primitivos desta terra. Nós não invadimos nada, nós não tomamos nada de ninguém, muito pelo contrário, quem se tomou alguma coisa não fomos nós. quem tomou alguma coisa de alguém aqui não fomos nós, e sim os brancos. E nós estamos na luta, não vamos parar por aqui, não vamos deixar que os brancos venham nos engolir, não venham nos engolir, mas sim que eles venham respeitar os nossos direitos. E eu agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Boa noite a todos e todas. bem, eu sou Marcos Tupan, sou do povo Guarani, coordenador pela Comissão Guarani Iwirupá, Iwirupá, que significa terra sem fronteira. e nós atuamos com o nosso povo Guarani em todas as questões de luta em defesa dos nossos direitos, que é na questão da saúde, educação, território, demarcação das terras, meio ambiente e todas as questões que são garantidas na Constituição de 88. está ali claramente para todos nós, junto com o movimento indígena de lutar, defender e de colocar-se diante da sociedade de que os nossos direitos fossem reconhecidos. Na Constituição de 88 se garante o reconhecimento ou a originalidade dos povos indígenas e foram lá colocadas também a questão das demarcações das terras indígenas. a nossa originalidade, as nossas línguas, a nossa autonomia, a autodeterminação e autonomia, e que foi conquista muito árdua para todos nós. O movimento indígena teve que estar lá dialogando, conversando com os deputados da época, no qual foram garantidas a nossa carta magna na questão do Brasil no qual fomos inseridos. Foi com muito custo, com muito árduo, foi muito... E lá está a nossa garantia de ao menos ser ouvido pela sociedade, pelo poder público e pelo governo, seja ela na estância, nas esferas federais, estadual, municipal, e dentro dessa conjuntura, é Congresso Nacional, Poder Legislativo, Executivo e Judiciário. Os processos aí, então, dentro dessa estrutura, nós pensávamos que estávamos garantidos, seja respeitado, e que iria, de fato, respeitar e executar todas as questões, principalmente na questão da demarcação das terras indígenas do Brasil. Ali, nós vimos a importância do reconhecimento de Uruá ou não indígena, tudo que se põe em negociação está no papel. Para nós, basta uma palavra entre o meu povo, a comunidade, e é o acordo que nós fazemos estar na palavra, porque as nossas palavras são espiritualizadas. e o Uruá coloca no papel todo esse conceito para que as sociedades indígenas tivessem a oportunidade de desenvolver, crescer e ter sua população respeitada dignamente na questão da saúde, meio ambiente, demarcação e toda a questão da educação, não educação, mas sim educação escolar indígena com qualidade e garantia de respeito. Estamos aí, estamos aqui agora enfrentando essa máquina que vem nos triturando de uma forma que nós não soubemos mais para onde vamos correr. Estamos aqui com vocês, estamos recorrendo aos ministérios públicos, ao ministério estadual, enfim, a toda a sociedade para que nesse contexto atual possam ter ou menos dizer para vocês que vocês que estão aqui que sejam nossos parceiros nesse momento, porque a Constituição está escrita, está lá, tem as portarias, 1775, que é uma portaria onde se define os processos demarcatórios das terras indígenas. Diante todo esse contexto que todos nós sabemos e pesquisando, enfim, e discutindo a questão indígena, os retrocessos e o poder judiciário quando homologa a terra indígena e a raposa do sol, onde vem as 19 condicionantes. Todo o questionário da questão temporal, o tempo temporal, o marco temporal, que falam lá que somente as terras indígenas a partir de 5 de outubro de 88. Anterior estaria em processo de demarcação de terras. Após a Constituição, tudo isso estaria em jogo hoje, negociando para que não houvesse mais demarcação de terras indígenas. Estamos sofrendo séries de ataque no Congresso Nacional. PECs e mais PECs, projeto de leis e medida provisória do governo, como está lançado mais uma vez nesse jornal. E aí, nós estamos aqui sofrendo essa situação em todas as esferas. Na questão da saúde, um embate direto agora do governo. Que culpa temos nós de sofrer essas consequências? as nossas crianças, os nossos tiramões, os nossos velhos que estão lá na aldeia rezando toda tarde, à noite, à mata, os rios. Para o povo guarani é uma alma e ela é sagrada. Não se vende, não se troca, não se negocia. E tudo isso está sendo explorado, cada vez mais, ameaçado de que as terras indígenas estão claramente nesse jornal de que não haverá mais demarcação de terras indígenas no Brasil. E agora? Nós não sabemos para onde ir. Nós somos povo originário desse país, dessa terra chamada Brasil. Se nós tirarem daqui, onde vai nos colocar? essa é a grande preocupação nossa. Queremos contar e vamos contar, independente de qual for a sociedade, ou o poder público, ou o movimento, nós vamos fazer a nossa parte. E estamos fazendo a nossa parte. Fazendo os movimentos, ocupando os espaços onde podemos estar negociando diretamente e, com isso, como todas as sociedades que recorrem, que reclamam, levam gás de pimentas, bombas, acrimogênicos, nós também enfrentamos essa situação. Não tem o mínimo de respeito com a nossa questão de direitos já garantidos na Constituição. falamos muito ou ouvimos falar muito da ética. É muito bonito essa palavra ética de que deveria de ter. Mas o capitalismo está engolindo tudo, não se tem mais respeito com essa questão. Com muita dor no meu coração, eu estou há uma semana fechando hoje nessa ocupação para exigir o nosso direito. Não há retrocesso. A minha família, a minha comunidade, o meu povo, na minha aldeia, estão clamando que resolva logo essa situação. O meio ambiente, a floresta, lá na nossa região, hoje falamos parques ambientais, do governo, seja ela federal e estadual. Os parques estaduais, onde está a Mata Atlântica, onde está a maioria das nossas aldeias, estão sendo privatizados, compartilhando o governo, concedendo concessões para as empresas particulares gerenciar essa operação de gestão. E nós estamos sendo expulsos das nossas terras com ação judicial. Todas as demais aldeias estão sendo judicializadas. Então, estamos aqui para colocar essa situação com vocês e pedir apoio de vocês para essa nossa luta. Quero também dizer, por favor, que logo, logo, nessa ocupação que nós estamos, vamos sofrer a tão temida reintegração de posse. Estamos aqui também solicitando a vocês que nos ajudem, nos fazemos uma intermediação para que não venha acontecer isso porque temos crianças lá dentro. Temos ceramões, mas velhos que estão lá nesse movimento. A goedevete. Vamos ouvir o nosso amigo ali, o Anildo. Faz favor, Anildo. Meu nome é Anildo, eu faço parte da CNPI, do Conselho Nacional de Política Indigenista. Estamos também aí, nossos parentes falaram muito bem nessa questão de violação do nosso direito, construído com muita luta, muitos esforços e também de assassinatos dos nossos antepassados. Em 88 foi assegurado dois artigos para que ali está escrito todo o nosso direito no ano de que o governo poderia estar cumprindo com a Constituição de 88. Porque foi assim o histórico. Lembro quando o final do vovô, ele era do SPI, então era um governo ditador. então era como se fosse hoje aqui, nós aqui em cima e o índio lá embaixo. Então o índio estava ali andando para conversar com o chefe de posto dito assim na época, ele vinha lá de baixo e tinha, ficava lá embaixo. Olhava para cima, conversava, fazia suas reivindicações que não sabia escrever falar mal é mal o português. Então foi evoluindo. Chegou um tempo na evolução, então a luta começou bem lá atrás. Através de diálogos, foi pegando amizade, foi construindo através também o povo manipulava os nossos caciques. Foi pegando amizade onde o cacique chegou lá em cima. Falar, meu Deus, agora nós vamos resolver nosso problema aqui. Eu consegui subir lá, o chefe manda tudo, porque nós estamos intimidados, é medo. Naquele tempo, não tinha que chegar lá, vai resolver tudo. Nós chegamos lá, o nosso povo, nosso antepassado, chegando lá, subiu, entrou no escritório, chegou lá, viu o chefe escrevendo ou falando naquele radinho de dedo, telégo, se lá com chama, com outra pessoa. Mas olhou, mas aqui não é ainda o nosso lugar para resolver nosso problema. Teremos que avançar mais um pouco. Aí começou a luta de novo para mais um passo, aonde, através de lutas, às vezes até mesmo confronto, chegou que na época era delegacia, aí mudou o FUNAI, delegacia regional da FUNAI. Aí tinha um delegado lá. Aí o nosso parente olhou, agora sim, agora nosso problema vai ser resolvido. chegando lá, o nosso povo olhou o cacique, a liderança, que conseguia ainda, entrava só o cacique, a liderança não tinha, às vezes a comunidade não tinha essa liberdade, só o cacique tinha que marcar a hora e todo aquele processo. Chegou lá, também ficou olhando e tinha que encaminhar mais papel para frente. Vamos para frente. Aí o cacique olhando, acompanhando, aqui também não é o nosso lugar de resolver nossos problemas. Lá vai a nova luta de novo. Luta, golpe, confronto. Aí eu, até que chegou uma hora que os cacique conseguiam chegar à Brasília, na presidência da FUNAI. Opa, agora aqui em Brasília é a presidência da FUNAI, é o limite, não vai mais para frente. Agora nós resolvemos, se sentou com o presidente, ficou tudo alegre, abraçou, jornal, foto, cheguei para Brasília. Chegando em Brasília, também se percebeu que melhorou as coisas que ali realmente colocavam os recursos de distribuição, na época de saúde, de educação, cuidados do território, de agricultura, melhorou. Só que chegou um determinado momento, não faz muito tempo, não, vamos fazer a reestruturação da FUNAI. Onde começa de novo a nossa luta, onde nós fazemos parte hoje. reestruturação da FUNAI tirou a educação, tirou a saúde. E agora estão querendo tirar a competência da desdemarcação de terra. Os recursos, temos que ter organizações, associações, para poder você captar recursos, para poder você fazer. Só que a FUNAI não preparou os indígenas para fazer projetos técnicos, essas coisas. E a nova luta começou e continua, porque as coisas não estão mais na FUNAI. Foram redistribuídos aos ministérios, aos estados, às secretarias, e deixou o índio perdido de novo. E o índio, para ter o seu direito, ele precisa ir em vários lugares, porque chega no estado, não, aqui não, você, do governo federal, vai ter que buscar no governo federal. chega no governo federal, mandei para o ministério, mas já enviei para o estado, o outro não, você tem o município, é parceria, os três esferas que têm obrigações, que na verdade os três esferas têm obrigação para cuidar de vocês. Quem assume essa responsabilidade? Por isso, nós temos um problema na educação, na saúde, nas demarcações de terra. Agora, quero tirar a competência do poder executivo para o legislativo das demarcações de terra. Então, a nossa luta hoje é muito pior, porque ainda continua, naquele tempo foi, afinal, meu avô falava que o SPI não cuidava do índio, para a mídia ou para a sociedade, cuidava, mas houve muito assassinato, porque quando ele estava doente e o alvo ficava igual o boi, enfinhava a vacina, não era enfermer nada, parente da minha avó foram todos assassinados com injeção, dava de manhã, à tarde você tinha que enterrar o parente. Então, a nossa luta, se não bastasse toda essa situação, nós temos hoje PECs, veja só a sigla, PECs, PL, para quê? Para confundir o índio. O índio vai perguntar, nós estamos aí na luta, tem muitos parentes que não sabem o que é uma PEC, que é uma PL, dificultando em todos os instantes, aí PEC, nós vamos falar PEC, o índio não vai saber, aí nesse PEC ele diz, suponha, até ele pode assinar esse documento, mas só que o índio não é bobo, o índio ele sabe, é que nem o Zumbi o Paulo fala, onde há fumaça, fogo, então o índio não sabe, mas ele interpreta, fala lá tem alguma coisa acontecer, e nós vamos indo atrás, porque nós temos PECs, PL, até anotei algumas aqui, intramidração, nós temos a PEC 215, a PEC 68, PL 15, 10, de 96, a PEC 215 é desde 2000, e a PL 40, 59, de 2012, essa é uma grande preocupação, porque ela vem matando a cada instante, ainda, hoje, na caneta, no papel, matando as terras indígenas, matando os índios, porque estão tirando o direito de saúde, direito do seu território, direito da sua educação, através dessas pequenas siglas e números, e dando direito à venda das nossas terras brasileiras, das nossas terras, às estrangeiras, ocupar, para tirar o nosso minério, para a construção de hidrelétrica, acabando com o meio ambiente, a grande cultura, a grande empreendimento, isso que são PL, tirando a terra e dando direito aos estrangeiros, então, essas PEC e PL que estão circulando, se não for o nosso povo, e a rua, e a luta, o que será do nosso povo, do nosso futuro, do nosso filho, da nossa nova geração, estamos aqui pedindo apoio, implorando que o nosso direito, que já garantido, está sendo violado, a constituição está sendo rasgada, e a sociedade não reclama, não é só o índio não, todos, o direito de todos, e hoje eu fico me perguntando, que governo é esse? Ditador, socialismo, comunismo, que você não sabe, que país, bem verdade, que a música dizia, que país é esse? Estamos aqui pedindo, implorando, que a sociedade se levante, que todos os órgãos responsáveis nos ajudem, porque esse país é nosso, hoje é nosso, meu e de vocês também, e vocês fazem parte do Brasil, são brasileiros, e nós somos um povo originário, donos dessa terra, estão pedindo apoio, e apelando aqui, implorando por vocês, hoje, essa é a minha palavra, obrigado. Ataíde, não é? É Ataíde, não é? Teu nome é? Aua. Ataíde, Oi? Ah, é, desculpe, que é? O nome é? Aua, agoraruishá. Ah, tá. É, carudimã, né? Boa tarde a todos. Vou ser bem rápido na minha palavra, porque o nosso parente já falou muita coisa, que é realidade, né? então, assim, a questão a nível nacional, quero falar mesmo mais, das nossas terras de hoje, né? Que, que estão tão pequenas, né? Tão, curtas, né? Então, a gente fica pensando assim, poxa, a gente éramos um povo feliz, um povo que sempre caçava, pescava, então, 1500, por volta de 1500 e pouco, começou a chegar pessoas estranhas em nossas famílias, em nossos povos, né? Nos iludindo hoje com roupas, com colares, Ouros, e dizendo-se que a gente era, fazia parte deles, né? Para hoje, no tempo atual, como a gente está aqui, né? No tempo atual, hoje, você não ter nem um mínimo de terços de terra, então, eu vou mais para um desabafo mesmo, porque acho que ninguém, ninguém queria hoje que uma pessoa estranha chegasse em sua casa, entrasse no seu lar, começasse a manipular, te jogando para os cantos do seu quintal, do seu terreno, dos seus quartos, te empurrando à força, porque é isso que aconteceu desde 1500 até hoje, né? É isso que a gente sente na pele, na realidade, assim, do outro lado aqui, como a gente está, quando a gente foi sufocado, fomos jogados lá para o lado do Amazonas, fomos jogados para o lado do Amapá, para os lados mais longe, e hoje os povos que resistem aqui são aqueles que teimaram, que formaram essas comunidades perto das grandes cidades, né? Mas eu sempre digo lá na minha comunidade, né? Eu sou cacique lá, eu fui cacique já há cinco anos, hoje estou voltando há um ano e meio de novo, e eu sempre digo para nossas comunidades, aonde tiver um índio ou único índio, vai haver resistência, a gente vai resistir, né? Então, é mais um desabafo mesmo que eu quero falar, hoje, no tempo atual, como o nosso doutor ali leu, as lutas que a gente, nossos pais tiveram, a gente teve, nossos avós há mais de tantos anos para ter um pedacinho de terra, e hoje, um governo vem, um governo que entra de uma hora para outra sem, né? Sem respaldo nenhum, nem saber o que está acontecendo, há mais de 50, 60 anos de luta para ter essas terras, para chegar hoje, querer cortar, assim, do nada, e querer prolongar para 20, 30 anos aí, não existência mais de povos indígenas, de terras indígenas, né? Porque essas terras que a gente tem hoje, não foram invadidas, essas terras que a gente tem hoje foi deixada pelos nossos pais, nossos avós, né? Tataravós até, o único pedacinho que a gente tinha. Então, meu desabafo maior é isso, para que vocês vejam essas fotos com um olhar de sorriso, mas olhem por trás dela, que existe um povo sofrendo, né? Nessas fotos, existe povo sofrendo mesmo, então, eu peço para os senhores direitos humanos que mexem com a comunidade, mexem com povos, tanto o povo indígena como o povo negro, né? Então, que olhem um pouco por esse lado que a gente está aqui, o sofrimento que esses nossos parentes relataram hoje aqui, né? Então, eu peço carecidamente a vocês que quando vê um índio vendendo o seu artesanato ou tentando negociar com um governo, tudo, existe por trás dele grandes povos que está em sofrimento e cada vez mais em decadência em nossas terras. Então, é mais um desabafo hoje, são as minhas palavras de hoje e eu peço encarecidamente a vocês que nos apoiem, que aonde tiver, lembre-se de que tem crianças, idosos que ainda estão sofrendo atualmente no Brasil hoje. Obrigado. Pessoal, antes de encerrar, eu queria fazer... Estamos escutando? Acho que agora deu, né? Antes de encerrar, nós estivemos conversando na outra sala que eles têm uma reivindicação que seria uma moção contra a PEC 215, que é a PEC que busca transferir o direito da demarcação do Executivo, cujo toda a tratativa administrativa é da FUNAI, repassando para o Congresso. Imagine se o Congresso vai votar a favor da homologação de uma terra indígena. Então, eu acho que a gente podia votar isso aí, mas antes de eu votar, eu queria só, já que está sendo gravado, e talvez com uma reflexão também, e o nosso colega aqui mencionou a questão do marco temporal, e recentemente um conhecido meu, um desembargador, professor universitário, ele fez um artigo exatamente sobre o marco temporal, um artigo já publicado, não vou saber em qual revista, mas isso não deve, tem menos de seis meses, e o argumento maior foi de que esse marco temporal de 1988, para quem não sabe, qual que é o entendimento que o Supremo deu, que os indígenas que estavam na terra até 1988, poderiam reivindicar a homologação da terra, a sua permanência. Quem saiu, e se saíram porque foram expulsos, não podem mais. esse artigo, muito bem escrito, ele menciona a inconstitucionalidade desse marco temporal. Por quê? Porque o artigo 213, 231 da Constituição, que fala sobre a questão indígena, diz que tem que ser observado, entre outras coisas, os costumes. Ora, e eu mencionei aqui, eu até sugeri isso para ele incluir, ele acabou incluindo no artigo, que a percepção de tempo do indígena é diferente da nossa. Então, se é para observar o costume, você vai observar o costume nosso ou o costume indígena? Costume indígena. A ideia de tempo do indígena é diferente da nossa. Então, querer que apenas os indígenas que estão na área após, antes de 1988, têm direito ali permanecer e ali ser obtido uma homologação é uma interpretação que não respeita os costumes, as tradições, as línguas, as organizações. Então, eu quero deixar muito claro aqui que esta decisão do Supremo, ainda que tenha havido do Supremo, nesse aspecto, me parece que ela feriu a própria Constituição. Ela não fez uma interpretação adequada, porque não dá para se estabelecer marco temporal dentro desse viés nosso. Acrescido ao fato que o indígena, como regra geral, eu diria até em todos os casos, quando saíram da sua área antes de 1988, é porque foram expulsos. Por que eles não saíram? Nós temos histórias aqui dos chetás que foram expulsos em 1957. Temos histórias de outros indígenas que foram expulsos na década de 70 aqui no Paraná. E temos hoje inúmeras outras regiões do Brasil que aconteceram essas expulsões antes de 1988. Então, essas pessoas não podem voltar a reivindicar aquilo que era deles? Então, essa interpretação, eu entendo que realmente foi uma interpretação muito infeliz e que dificulta o retorno dos indígenas às suas áreas, como nós temos aqui no Paraná, na região de Guaíra, onde alguns indígenas foram expulsos na década de 70, antes da Constituição. E hoje querem voltar e há uma barreira, inclusive, jurídica. Então, vejam, eu vou aqui só mencionar esta menção contra a PEC 213, que é uma redação muito próxima à redação que foi feita em relação ao repúdio à extinção da ouvidoria agrária. Então, seria um repúdio à PEC 215. Se houver essa pretensão dos indígenas, nós colocamos a votação e isso fica gravado. E podemos até, eu vou até inovar e vou sugerir ao coordenador do Centro de Direitos Humanos, o Dr. Olimpo, para que, nesse aspecto, encaminhe ao presidente da República e ao ministro da Justiça esse repúdio. Então, deixa eu... Não sei se tem alguém contrário aí. Todo mundo de acordo? Então, está aprovado esse repúdio a essa PEC e com ofício ao atual presidente da República e ao atual ministro da Justiça. Ok? Eu agradeço a todos, eu agradeço às ONGs que tiveram presentes, a outras instituições, agradeço muito à Polícia Militar. A gente até teria um espaço aqui para debater, mas eu vou deixar para os senhores levarem aos seus superiores a questão da presença da Polícia Militar dentro das áreas indígenas. Inclusive, há uma recomendação, há um parecer, melhor dizendo, de 2013, de um comandante, enfim, alguém da área jurídica, dizendo que a Polícia Militar, quando chamada, tem que... Realmente, não é função apenas da Polícia Federal, também da Polícia Militar. E muitas vezes, e isso não acontece só no Paraná, às vezes surge um problema onde tem, de repente, numa festa indígena, brancos levando bebida para crianças e adolescentes, às vezes droga, às vezes com a pretensão de ter relações sexuais com menor de idade, e às vezes chama-se a Polícia Civil ou a Polícia Militar, e às vezes eles dizem, não, isso é obrigação da Polícia Federal. E não é, o crime, em tese, é estadual. Então, esse diálogo é muito importante. Claro que muitas áreas indígenas, nesse contato, às vezes o próprio comandante, etc., já sabe disso e faz essa parceria, mas isso é muito importante, porque muitas vezes eles estão vulneráveis, e às vezes até um conflito interno, de que eles não conseguem, às vezes, debelar. A presença da Polícia Militar vai facilitar muito. Então, aqui é uma reivindicação. No Paraná, não estou falando em nome dos senhores de São Paulo, talvez se a reivindicação seja a mesma, não sei se é, mas no Paraná, uma das reivindicações é essa, é uma maior interface entre Polícia Militar e comunidade indígena, principalmente quando surgem situações onde a presença da Polícia Militar é muito importante. só para contar um episódio, a Ana sabe disso, a gente percorre várias aldeias, onde às vezes no final da estrada, no término das aulas noturnas, vão carros de brancos para criar as indígenas. Aí, tudo bem, maioridade, etc. Só que eles vão e põem um som altíssimo, 10h30, 11h da noite. e aí o cacique tenta interferir, mas não consegue. Porque se for para interferir, diz, não, estou aqui, estou adentrando aqui, etc. E cria um problema grave, porque de repente ele vai ter que chamar a segurança interna e com possibilidade de um conflito. E às vezes quem está no carro às vezes é até um bandido que está vendendo drogas. Então, faço essa, agradecendo a presença da Polícia Militar, faço essa reflexão, para os senhores de repente trocarem ideias e quem sabe a gente até abriu um espaço para uma discussão mais próxima sobre isso. Eu agradeço a todos, muito obrigado pela presença, esses eventos só têm realmente importância e efetividade com a presença dos senhores e das senhoras, não apenas de membros do Ministério Público, servidores, mas da comunidade. E direitos humanos é algo de fundamental importância para o bem-estar da sociedade, para o bem-estar da comunidade mundial. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Aplausos 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 Aplausos